O que é isso lá para dentro? Vou fazer com um. Já oi isso lá para dentro? Já oi isso lá para dentro. Melhor fazer o louco para lá e fazer com o patrão. Vou, por um louco. Não, não foi. É, não era erro. Por acaso está perto, está bem... Está bem que usa esta porta. Está pronto, depende de fazer aí. Ainda não está pronto. Por que é que bastas a moza aí? Olha, ainda ontem estive fazendo isto. As coisas. Porreira. Semana passada fiz esta pateleira. Estive aí fazendo. Ah, mas se o soldado não dá falta disto, vai afastar o pano para ficar os copos. Só para ficar com copos. Só para tirar de lado e ver que é copos. Está a achar? De que é esses copos de quê? É com o copo de crentes. Na parte. Ah, na parte? Não, não. Diz queiro que aqui deu só uma parte. Não é fácil. Diz que pode cair no chão, não é fácil. Ah é? Mas compraste aqui não? Não, fui finca e comprei. E vim. Eu era farta de copos. É que isto está quente! Bia, o que estávamos a fazer?